O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Você que tá triste porque tem alguém falando mal de você nas suas costas Não fica triste A pessoa está exatamente onde ela tem que ficar Aqui atrás de você Bom dia, que Deus te abençoe Bom dia, gente, capitão Leite É que você gostou E agora eu vou compartilhar com vocês o que que tá acontecendo Sábado Eu dei minha filha, você vai com a minha mãe E domingo eu tava com a novela aqui de sol Eu vou compartilhar com o que é a minha filha e a minha filha Eu vi minha filha e eu fiz minha filha, que eu fiz minha filha e a minha mãe Eu vou compartilhar com as suas costas Com as suas costas um metro de louco. Vou sair agora, vou gravar e vamos mostrar pra vocês, eu moro. Nova Venécia e São Gabriel da Carta. Homenagem a Disney. Gente, olha isso aqui. Como é que passa um carro aqui? Alguém me avisa? Alguém me estuda? Isso aqui é a saída da minha casa pra cidade, ó. O fantoche tá tendo dificuldade de passar devido à quantidade de areia. Vocês podem observar que só tem raço de moto. Mesmo assim, desceu e choraram tudo aqui, ó. Olha o tamanho do lugar. Mas vou dar a volta pra ver se do outro lado vai ter como passar também. Vamos nós. Olha isso aqui. Olha a quantidade de areia aí. Ó. Ó. Ai, nego. Gente, ó. Olha isso aqui, galera. O meu cavalo passar hoje pra dar trabalho. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. A gente tá ilhado. Ninguém passa por aqui, só cavalo. Impossível passar. Impossível. Isso aqui, gente, é a estrada principal que vai de São Gabriel, Barra Seca, tudo pra... Pedra Invejada, galera. Olha isso aqui como tá. Tá. E eu querendo ver minha filha. Ai, fantoche. Outro ponto. Ó, gente, pra eu passar com... Abrir essa curva, né, Gogo? Ó, porque aqui tá perigoso demais esse dente, né? Aqui, gente, ó, encruzilhado. Pra lá que eu vou pra cidade, não tem? Aqui vocês viram que não tem como. Agora eu vou começar os murros, ó. Ou outro caminho. Pra ver como tá a situação, ó. Valeta puro. Se vir outro carro de lá, ó, e a curva cega, cai dentro da valeta. Mas vamos lá. Ver se tem algum modo aqui. Por enquanto, nesse pedaço aqui, eu tenho como buscar minha filha, né? Mas vamos ver. Lembrando que aqui a gente tá na divisa de São Gabriel da Palha e Nova Anência. Todas as vezes que as estradas são nas divisas, é isso descaso. Todas as vezes. Olha o tamanho das valas. Tchau, tchau.